Música Que porra até o céu e o rei Que o mar reflete a sua flor e o povo é o que? Que Deus é o amor Que porra até o céu e o rei Que o mar reflete a sua flor e o povo é o que? Que Deus é o amor Que Deus é o amor Que Deus é o amor Mas chegou ao meu último Que me fez só pra um litoral Dos minutos juntos já tive a luz do mar De tempos frio e dez minas Mas vou lhe falar, impotente a você Um bom que te adianta, desabrochando ao que acontecer Mas vou lhe falar, impotente a você Um bom que te adianta, desabrochando ao que acontecer Mas vou lhe falar, impotente a você Um bom que te adianta, desabrochando ao que acontecer E a luz que ilumina você, reflete todas as suas cores Mesmo que eu não possa dizer, imagino como a sua vida foi Algum que ilumina você, reflete todas as suas cores E a luz que te adianta, desabrochando ao que acontecer E a luz que adianta, desabrochando ao que acontecer Tchau!